E a gente volta aqui com o TV Mar News, gente, olha só, um dia antes da capital alagoana iniciar a retomada de parte do comércio, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste divulgou um boletim recomendando a implantação de lockdown aqui em Maceió. Quem vai explicar pra gente é o membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste aqui em Alagoas, o professor Fábio Guedes. Muito bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os espectadores. Então, como que o Comitê recebe, então, essa situação da reabertura, da retomada, o chamado, que a gente tem chamado aí de distanciamento controlado aqui na capital alagoana diante dessa recomendação? Veja bem, o Comitê é uma decisão colegiada entre 17 membros, então, nem todas as decisões em torno do relatório e das recomendações são consensuais, mas, claro, o Comitê, ele usa alguns parâmetros que já vem utilizando os últimos boletins, os últimos oito boletins. Em Alagoas, a situação, ela melhorou muito razoavelmente, principalmente na capital, e o boletim já tinha sido redigido com certa antecipação. E a gente observa, por exemplo, inclusive com estudos de especialistas na área de modelagem de matemática, que Alagoas diminui muito o nível de contágio, ou seja, aquele RT, aquele que significa a quantidade de pessoas que são contaminadas por uma pessoa sintomática. Então, esse RT em Alagoas está em 0,96. Inclusive, esse próprio RT, ele é atestado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC. É preciso também dizer que a pandemia, Paulani, no Brasil, assim como a Universidade Federal de Pelotas já afirmou, ela assume vários tipos de dinâmica. Então, a dinâmica, por exemplo, aqui em Márcio, hoje, e principalmente na capital, ela é bem diferente do que está acontecendo agora em Natal, por exemplo. Então, o Comitê tem uma regra simples, uma regra única para todos os estados. Dentro dessa regra, você estabelece quem é que deve decretar a lockdown, quem é que não deve decretar a lockdown. Outra coisa importante, o Comitê não se debruça sobre as dificuldades operacionais de cada região na decisão de uma opção política dessa natureza que tem certas complexidades. Então, aqui também, em Alagoas, nós observamos que tudo indica que já passamos pelo pico, ou seja, nós passamos pela pior fase, especialmente na capital. Essa pior fase, ela se encontrou ali entre final de maio e início de junho. O que significa dizer isso? O que significa dizer que a demanda por leitos clínicos, leitos hospitalares, diminuiu sensivelmente. A fila de espera, por exemplo, até ontem nós tínhamos três pessoas, três pacientes na fila de espera de UTI, ou seja, esperando somente a transferência. Nós já chegamos aqui a 44 pessoas nas filas de espera de UTI. E esse número de 3, 5, 2, 1 já tem sido bastante estável, pelo menos duas semanas epidemiológicas. Além disso, com o comitante, está até aumentado o número de leitos, especialmente leitos com respiradores. Porque o que há de mais grave na situação não é somente o leito de UTI. O leito de UTI é para casos bastante graves, que requer acompanhamento de 24 horas. Mas há também pacientes, numa situação de gravidade intermediária, que precisam de respirador. Então, por exemplo, hoje, se a gente for levar em conta o conceito ampliado de leitos, nós temos 303 leitos de respiradores, o que significa aí uma taxa de ocupação até ontem de 73% em Alagoas. Esse conceito, por exemplo, não tem sido ainda adotado pelo comitê científico. Então, por isso que o comitê científico coloca a recomendação do lockdown para a NACIÓ, mas não levando em conta a ampliação de leitos hospitalares com respiradores. Além disso, também... Então, a gente pode afirmar, então, professor, que essa recomendação do comitê científico, ela está desatualizada? Ela não é que ela esteja atualizada para o Nordeste inteiro, porque, por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte é muito grave. E o estado do Rio Grande do Norte realmente colapsou o sistema. Aqui em Alagoas, nós ampliamos os leitos de TI, nós mudamos o conceito para o decreto que foi publicado a semana passada, só que não deu tempo o comitê científico se adequar, ou, digamos assim, se atualizar a essa nova situação em Alagoas. O que permite, por exemplo, como eu já falei, como nós já ultrapassamos o pico, a demanda por leitos intermediários, leitos públicos na capital tem diminuído muito. E você ampliou o número de leitos hospitalares com respiradores, essa situação não foi captada ainda pelo comitê, mesmo a gente tendo falado um pouco dentro do comitê a respeito, mas ainda sem os números específicos. Você tem uma ideia? Hoje, com o conceito ampliado de leitos com respiradores, nós temos 75% de ocupação em Alagoas como um todo e 75% também na capital. O que significa dizer que não precisaria ter leito de, desculpa, lockdown, de evitar lockdown na capital. Outra coisa importante é que a gente segue ampliando os leitos de UTI com respiradores no interior. Essa prospectiva não é captada pelo comitê em estado nenhum, ou seja, eles trabalham com o que há até então, até o real. Não trabalha com o cronograma de entrega, por exemplo, de obras. Hoje, por exemplo, está inaugurando um grande hospital na região de Portugal, o que diminuirá muito a demanda por leitos na capital. Então, se a gente seguir diminuindo a demanda sobre os leitos de hospitais na capital, aumentando leitos no interior, como é o caso de Portugal, e também tem uma expectativa muito grande de aumentar leitos em Arapiraca, a conscientizar a população e principalmente os empresários, nessa fase laranja, de que é preciso recomendar às pessoas que usem máscaras, higienizar as mãos e manter a certa distância social entre as pessoas, Alagoas continuará diminuindo o ritmo de crescimento do contágio, diminuirá também a demanda sobre os leitos públicos, e a gente conseguirá passar por essa pandemia. Agora, a situação ainda é muito dramática. Nós não podemos, de maneira alguma, dizer que vencemos essa batalha e precisamos continuar com campanhas públicas muito claras, de que é preciso usar máscaras, higienizar as mãos e manter o distanciamento social. E a sociedade, especialmente os empresários, que nessa fase laranja ampliaram e começaram a reabrir seus negócios, tem uma responsabilidade imensa, porque Polônia, isso é um contrato social. Nesse contrato social, a população tem que contribuir com o governo. O governo já fez sua parte, o governo federal não fez sua parte. Porque a decretar lockdown, Polônia, precisa e muito do apoio também do governo federal, especialmente forças de segurança. Por exemplo, o Exército é importantíssimo na situação de lockdown. Em Alagoas, nós temos um efetivo de policiais militares que foi muito afetado pelo afastamento de policiais em razão do contágio. E isso não está nos cálculos, por exemplo, do comitê. Alagoas tem a expectativa de que praticamente 1.200 policiais foram afastados num contingente que ainda não é o adequado para o tamanho do Estado para essa situação. O que significa dizer que o Exército teria uma contribuição muito grande se tivéssemos que decretar lockdown. Então, são questões operacionais que às vezes não se recomenda, mas na realidade é muito difícil ser implementado. Mas acreditamos que, até mesmo pelos estudos, inclusive está lá no boletim do Comitê de Sentido, como você vai ver, o RT, Alagoas é o estado que está mais estável na diminuição do nível de contágio. Por que ele está mais estável no nível de diminuição do contágio? Porque acredito ser o único do Nordeste que por nove vezes consecutivos, ou seja, quase 100 dias, foram decretadas medidas de isolamento social. Ao contrário de outros estados que, nesse meio tempo, voltou, abriu, voltou novamente e voltou a fechar novamente. Aqui houve uma perenidade. A gente tem visto, de fato, e tem repassado aqui, a cada novo decreto a gente, de fato, tem repassado, mas a gente também tem acompanhado que Alagoas tem sido o segundo pior estado no cumprimento desse isolamento. Aqui, na nossa região Nordeste, apesar da gente ter, de fato, esses decretos, a população não tinha seguido. E a gente queria, inclusive, eu queria te convidar, professor, para a gente dar uma olhadinha também no nosso boletim aqui. A gente analisar esse boletim juntos, por favor, que a gente faz atualização também diária aqui no TV Mar News. A gente coloca, então, aí na telinha de vocês, a gente tem aqui, olha, desde o início do avanço da pandemia aqui no nosso estado, 39.935 pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus. Dessas, 31.245 já se recuperaram. A gente tem, nesse momento, 1.994 casos suspeitos e 1.153 óbitos confirmados, ou seja, vidas perdidas por conta da Covid-19. A gente passa, então, para a próxima imagem, mostrando aí a ocupação dos leitos aqui no estado de Alagoas. 83% dos leitos para a UTI estão ocupados, 83% dos leitos para a UTI estão ocupados por conta da Covid-19 em todo o estado. Para os quadros clínicos, nós temos 42% de ocupação e nas UPAs, 35% de ocupação. Daqui a pouquinho, a gente vê, então, a imagem para o país. A gente vai ficar um pouquinho aqui no do estado para a gente comentar um pouco aqui com o professor Fábio Guedes. Nós vimos, então, 83% de ocupação dos leitos para a UTI. A preocupação, de certa forma, professor, é que a gente tem exatamente essa sobrecarga dos demais municípios aqui no município de Maceió, que a gente sabe que é, de fato, a cidade onde a gente tem mais leitos para a população no estado inteiro. E aí, a gente percebe que, a partir de 84%, que a gente estava, de certa forma, na semana passada, mantendo esses de 84% para cima, na verdade, é preocupante. É, você colocou um dado importante, esses dados são, de fato, os dados oficiais. Mas, como eu falei, quando a gente observa para leito de UTI, o que é um leito de UTI? Um leito de UTI é um leito que tem uma equipe médica dedicada a 24 horas, tem todo o equipamento de respiração e tem um equipamento também de você fazer com que o paciente se alimente mecanicamente e também possa usar os remédios mecanicamente. Então, nem todo paciente, como eu falei, ele usará o leito de UTI. Ele poderá usar o leito de respirador, que não é um respirador necessariamente que você tem que entubar o paciente. Então, a maioria das pessoas que entram no sistema de triagem, também entram pelo processo de regulação, não vai precisar de um leito de UTI necessariamente, mas sim um leito intermediário, que é o leito de estabilização. Então, quando você inclui aí, o leito de estabilização, que é o mais importante nesse momento, essa taxa cai para 73%, ou seja, é importante dizer isso. Outra coisa interessante, que não está nos dados, que é uma coisa que praticamente é pouco observada, inclusive no próprio comitê, que é o número de casos ativos. Ou seja, aquele caso que a pessoa foi detectada com Covid, tem todos os sintomas, fez o exame, está detectado e está por 14 dias em observação. O número de casos ativos em Alagoas vem diminuindo sistematicamente. Então, isso é importante, porque bate com o número que tem aí no dado oficial. Você vê que a ocupação de UPAs é muito baixa e a ocupação de leitos intermediários também é muito baixa. Você vê, por que a UTI está pressionada o tempo todo? É claro, porque a gente está precisando, na verdade, testar muito mais a população, claro, E também, a gente já avançou muito o sistema de regulação. O sistema de regulação realmente só está colocando na UTI e no leito com respirador pessoas que estão em estado realmente de média e alta gravidade. Por isso que nós mantemos estável o sistema de ocupação de UTI. Observe que durante toda essa pandemia, o sistema de UTI, ele ficou ali, só a UTI com pacientes com alta gravidade. 80%, 82% cai e não consegue subir mais. Por quê? Porque a regulação está funcionando. Você tem uma ideia, ontem, na fila de espera, tinham 3 pacientes somente. E você vai ver, ontem, de 3 pacientes, isso acontece já do dia 20 do 6 até cá. No dia 6, por exemplo, de junho, nós tínhamos 44 pacientes na fila de espera da UTI. O que significa dizer que estamos enfrentando essa crise, os dados de Alagoas são muito razoáveis em relação ao resto do Nordeste. Agora, é claro, o comitê tem um parâmetro único para todos. E nesse parâmetro único para todos, Alagoas foi incorporada nele. Agora, tem números e tem também aspectos da dinâmica local, como a própria Universidade de Pelotas coloca em relação à dinâmica da pandemia, que não são considerados no comitê científico. Por quê? Porque aí teríamos parâmetros para todos os estados diferentes. Aí fica difícil. Outra coisa importante para o Ruto, Pauline, para dizer, a pandemia, ela se espalha pelo interior do Nordeste, mas ela se espalha no ritmo bem diferente do ritmo que aconteceu nas capitais. Por quê? Porque no interior, a população é mais esparsa. E aí, o nível de contágio, a velocidade, ela é um pouco mais lenta. Tá certo? Então, só para finalizar, nós consideramos que Alagoas chegou num platô, passamos pelo pico, agora o número de mosques continua num nível muito alto, com tendência de queda. Então, o seguinte, quer dizer o seguinte, a gente precisa trabalhar concomitantemente essa situação de Alagoas nesse momento, especialmente de Alagoas que recrudeceu, e ir avançando em determinadas fases. Agora, é claro, se os números voltarem a piorar, a sociedade estará convencida, claro, que foi aberta, foi dada a possibilidade dela de funcionar alguns seguintes econômicos. Agora, porém, a situação ainda é muito delicada e se voltar a piorar os indicadores, o governo certamente não terá nenhuma objeção em voltar para a fase anterior e aplicar medidas de isolamento social muito mais rígidas. Com certeza. Professor, muito obrigada pela tua participação aqui, mais uma vez, no TV Mar News, tá bom? Muito obrigado pelo espaço. Foi bom para esclarecer esses aspectos mais técnicos também, e tanto a dinâmica local, seus aspectos mais particulares, com as determinações do Comitê Científico também, que cumprem um papel excepcional no Brasil, especialmente no Nordeste. Com certeza. A gente agora vai terminar a atualização do nosso boletim, encerrando agora com a imagem aí na sua tela da situação do país, mostrando aqui para vocês como é que está a atualização para o país, do nosso boletim também, que nós mostramos a situação aqui para o nosso estado de Alagoas. Agora sim, também atualizado com a data de hoje, são 1.603.055 casos confirmados aqui no Brasil e 64.867 vidas perdidas por conta da Covid-19 em todo o país. Apenas dois países do mundo ainda não diagnosticaram casos da infecção, são eles, Grunelândia e Turquemen... A gente, desculpa, vamos lá, voltando. Turquemenistão. O Brasil teve 535 mortes registradas por complicações da infecção com o novo coronavírus em 24 horas e o país confirmou mais 26.652 casos da doença em apenas 24 horas. Com esses dados, a gente vai falando também sobre o número que tem crescido em uma categoria, e o número de infecção pelo novo coronavírus também tem crescido em uma categoria, que é a categoria dos farmacêuticos. E a gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. Mais de 40 farmacêuticos receberam resultado do teste do Covid-19 e deram positivo. Os números, até o final da semana passada, eram exatamente 43 farmacêuticos contaminados. Vamos saber aqui do secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia, Daniel Fortes, sobre quais as providências que o Conselho tem tomado, o que isso representa, qual a principal preocupação e as medidas. A principal preocupação é identificar quem são esses profissionais, onde é que eles estão atuando, e principalmente se eles estão fazendo uso dos equipamentos de proteção individual. O Conselho Regional de Farmácia, ele tem se preocupado em saber quem são esses profissionais, para justamente providenciar esses equipamentos de proteção individual, a fim de garantir a segurança daqueles profissionais que atuam na área, na linha de frente do combate ao coronavírus, e principalmente a gente garantir que esses profissionais possam atender aos pacientes com a maior segurança possível. O que é que se pode atribuir uma vez que um profissional da saúde, como é o farmacêutico, ele, claro, tem usado os EPIs, máscaras, luvas, etc. O que é que se pode explicar? A exposição ao risco, ela é contínua. A gente sabe que os equipamentos de proteção individual, eles diminuem o risco de contágio, mas eles não evitam. Além disso, esse profissional, ele, ao ter que se deslocar diariamente ao trabalho, ele acaba entrando em contato com outras pessoas. Ele, muitas vezes, se alimenta fora de casa, e aí, com o maior número de pessoas tendo contato, acaba tendo um maior risco de infecção. Bom, diante dessa realidade, o que é que se orienta a partir de agora, ou a partir de então, para que esses profissionais tenham, quem sabe, mais cuidado, tanto com as luvas, quanto com as máscaras, e esse atendimento, que ele, afinal de contas, está no front, está na linha de frente do atendimento, principalmente aqueles que já estão aí nessa condição de contaminados, e que ocorrem às farmácias para buscar remédio. Sim, desde o início da pandemia, nós temos orientado aos farmacêuticos e aos proprietários de farmácia sobre medidas que podem diminuir esse risco de contaminação, como o atendimento, manter a distância mínima de um metro e meio para o balcão, controlar o fluxo de pessoas no interior das lojas, e a todo momento que for colocar ou retirar os equipamentos de proteção individual, fazer higienização das mãos. Além disso, a gente recomenda que todos os farmacêuticos, eles estejam atentos aos pacientes que entram com sinais gripais, com sintomas gripais dentro desses estabelecimentos, para que ele possa fazer um atendimento numa sessão mais reservada, e orientar, comunicar àquele paciente ali, que ele não fique dentro do ambiente da loja por muito tempo, que simplesmente vá lá, compre o seu medicamento, e que depois ele possa retornar para casa. Esse número que você nos passa, provavelmente, diante do tempo lá da semana passada para cá, pode já estar aumentando, né? A gente teve um número muito alto de preenchimentos desse questionário online que a gente disponibilizou nos meses de março e de abril. Maio e junho, como a gente teve uma maior regularização dos equipamentos de proteção individual, a gente percebeu que esse número ou diminuiu ou foi menos notificado. A gente tem reforçado continuamente isso junto aos farmacêuticos para que eles possam informar ao conselho dentro desse questionário aí se eles foram afastados, se eles tiveram um diagnóstico confirmado através de algum teste sorológico ou mesmo do PCR ou não, ou simplesmente foi um diagnóstico clínico, porque isso faz com que a gente possa ter uma maior abrangência, uma mostragem maior sobre quem são os profissionais e quais são os riscos que esses profissionais estão submetidos dentro do seu ambiente de trabalho. Nesse momento de pandemia, os profissionais da área de saúde, aqueles que estão nos hospitais, também, claro, nas drogarias, a sobrecarga de trabalho é grande. E como é que fica a questão psicológica e até biológica desse pessoal? Como é que está essa posição? O que é que eles têm reclamado? É interessante a gente observar que os profissionais que preencheram esses questionários, eles tanto atuam dentro do setor privado quanto do setor público e a maioria, embora seja de farmácias, também tem profissionais que trabalham em hospitais, que trabalham na farmácia de manipulação. De fato, eles têm relatado um grande desgasto físico e mental dentro desse cenário de pandemia que a gente vive, não somente os profissionais que foram contaminados, que foram diagnosticados como Covid-19. O Conselho Regional de Farmácia, tanto para os profissionais que estão com diagnóstico ou sem diagnóstico de Covid-19, ele tem ofertado, através do seu grupo de práticas integrativas complementares, uma forma de auxiliar aqueles profissionais, fazendo uma escuta inicial dos problemas que ele relata, encaminhando para um profissional psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta ou mesmo um médico, toda vez que ele identifica que aquele profissional está submetido a uma situação de estresse que não é considerada normal. Parabéns aí a você, ao Conselho Regional de Farmácia, por essa preocupação com esses grandes heróis. Aqueles que estão lá no front dos hospitais têm, sim, um grande e alto risco. Os farmacêuticos não ficam apenas no atendimento às drogarias e às farmácias na cidade. Eles estão também dentro dos hospitais, nas farmácias dessas unidades hospitalares, no front do atendimento àqueles que estão aí em tratamento nessa luta contra o coronavírus. Com as imagens de Março André, Fernando Palmeira, para a Telemar, da organização Arnoldo Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, agora a gente vai falar sobre a ajuda aos pequenos empresários aqui do nosso estado. A TV Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas para valorizar o comércio local e ajudar as empresas alagoanas a atravessarem esse momento tão difícil na pandemia. A plataforma foi construída para você divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando mesmo de portas fechadas durante essa quarentena. Então, se você está precisando de um serviço, quer vender ou comprar alguma coisa, acesse www.tvgazeta.com.br barra Pede Aqui Alagoas. Fica a dica aí, então, para você, para valorizar o comércio local. E a gente vai, então, para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.